Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo aqui de hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, vou mostrar pra vocês aí como tá fazendo suas cartas de Yu-Gi-Oh! personalizada, beleza? Eu recomendo você estar utilizando esse site aqui ó, igopro.org, é o site que eu utilizo muito pra tá fazendo cartas, pra tá jogando Yu-Gi-Oh! no computador. Tem esse Yu-Gi-Oh! Cadmark também, que é um pouco mais antigo, o bom dele é que ele já vem com essa marca d'água aqui das cartas originais, porém, como ele vem com essas letrinhas aqui, fica um pouco mais difícil pra tá tirando, então, eu prefiro tá fazendo neste site aqui, vou deixar os dois na descrição do vídeo, beleza? Primeiro passo, a gente vai baixar aqui a imagem que você quer, pra baixar a imagem aí, muita gente já sabe, é um passo a passo bem simples, bem fácil, então, vou abrir aqui diretamente o meu site, vou criar uma carta aqui com o nome Goku, como vocês viram ali, pegando a vibe aí do Dragon Ball, vou botar aqui Goku, nível 3, o nome aqui, aqui a gente escolhe o formato da carta que a gente quer, né, ritual, sínclo, XYZ, vai ser um monstro de efeito, a raridade, vamos deixar aqui comum mesmo, o símbolo dele vai ser de terra, o tipo do nosso monstro vai ser guerreiro, que é um guerreiro Z, né, guerreiro Z, e vamos escrever aqui, efeito, aqui o nível, vou tá digitando o número 3, vai ser o nível 3, aqui o estilo a gente bota anime, do jeito que quiser, vou colocar normal, o ataque dessa carta vai ser 1400, a defesa vai ser 700, vai ser uma defesa bem baixinha, aqui é o serial, tá galera, dos números que a gente coloca, aqui ou aqui, caso você queira fazer com o numeral, né, pra seguir uma ordem certinha, aqui eu vou fazer, tentar fazer pra vocês umas 5, 6 cartas, vai ser bem rápido, vamos escolher aqui a imagem agora, o Goku nível 3 vai ser o Goku pequeno inicialmente, vou adicionar aqui um efeito, vou escrever, já mostro pra vocês aqui, ó, já tinha deixado copiado, já tinha criado esse efeito, vou mostrar pra vocês aqui, ó, na sua fase de apoio, essa carta aqui lembra um pouco o Dragão Armado nível 3, pra quem não conhece, ó, na sua fase de apoio, você pode tributar esse card, e invocar por invocação especial do seu deck, ou sua mão, um Goku adulto nível 5, se esse card for destruído em batalha, adicione do seu deck um card com o nome Goku, deixa eu botar aqui com o nome maiúsculo, a sua mão, após isso, embaralhe seu deck, é uma carta bem forte, vou copiar aqui esse Goku adulto nível 5, porque vai ser a carta que eu vou fazer na próxima. Terminamos a carta aqui, ó, esporte, vamos botar aqui PNG, botão abrindo aqui PNG, vamos salvar a imagem como, e vou salvar a imagem, ela vai ficar salvada aqui com esse nome, você pode botar o nome que você quiser aqui, ó, botei o Goku nível 3, vou salvar, salvamos, agora vamos criar aqui a segunda carta, vai ser o Goku adulto nível 5, efeito, a raridade, o mesmo, aqui continua, ele vai mudar pra nível 5, como vocês viram ali, Goku, vou botar aqui o ataque 1900, só que é um ataque baixo, galera, só que o efeito dele vai ser um efeito muito forte, vamos lá adicionar aqui a imagem de Goku adulto, aqui é o Goku adulto, dá pra recortar também a imagem lá do Goku pra ela ficar um pouco mais bonita, mas vou deixar desse jeito aqui pra vocês, e já vou colocar o efeito aqui que eu criei e mostrar pra vocês, ó, adicionei o efeito aqui, galera, uma coisa que eu recomendo também, é vocês já deixar os efeitos das cartas salvo em um texto pra só tá adicionando aqui, beleza? ó, se este card causar danos de batalha, você pode tributá-lo e invocar por invocação especial do seu deck, um Goku Super Saiyajin 2, então o que a gente vai fazer? Vai copiar aqui pra criar já a próxima carta, Goku Super Saiyajin 2, ó, após isso, embaralhe seu deck, ou seja, é um efeito muito forte, porque ele tem um ataque aqui de 1900, é, mesmo sendo um ataque baixo, se você causar danos de batalha, mesmo que seja 100, você vai conseguir invocar aqui o Goku Super Saiyajin 2, e já vai deixar ele na mesa pra já dar um próximo ataque, então ficou bem da hora, mesmo ter um ataque bem baixo, essa carta nossa aí ficou bem da hora, vamos salvar aqui, criar a carta, e agora, vamos lá criar o nosso Goku Super Saiyajin 2, ó, Goku Super Saiyajin 2, é, ele vai ter aqui o nível 6, ele já vai ter uma raridade melhor, né, que o nome já mudou, ó, Goku Super Saiyajin 2, nível 6, ele vai ter 2.400 de ataque, a defesa dele, eu vou deixar 1.700 ainda, vamos deixar 1.700, vamos lá escolher o Goku aqui, ó, a imagem dele tá aqui, e já vou adicionar o efeito do Goku Super Saiyajin 2 também, que é muito forte. Ó, o efeito dele, galera, é um efeito também que eu curti muito tá fazendo, ó, se este card for destruindo em batalha, e mandado para o cemitério, invoque por invocação especial do seu cemitério, Goku Super Saiyajin 3, ou seja, esse Goku Super Saiyajin 3 tem que tá no cemitério, e você tem que também invocar em modo de ataque pelo efeito dele aqui, ó, em modo de ataque. O card invocado, no caso, se você invocar o Goku Super Saiyajin 3, não pode ser destruído em batalha nesse turno, ou seja, você vai invocar ele aí por invocação especial em modo de ataque, e mesmo você sofrendo dano a ele em modo de ataque, você não vai perdê-lo, ele não vai ser destruído em batalha, então, essa carta nossa aqui ficou top, vamos salvá-la aqui também, ó, vou dar um PNG, salvar, vamos salvar lá a carta, e agora, deixa eu fechar aqui, vamos criar agora o Goku Super Saiyajin 3, vamos copiar aqui, ó, já vamos adicionar aqui, o Goku Super Saiyajin 3, ele vai aumentar o nível, vamos botar aqui, vai ser 3 mil, vamos botar 3 mil? Não, vai ficar muito forte, vamos botar 2.900, a defesa vai ser 2.700, vai ser uma carta bem forte, vamos aqui adicionar a imagem, aqui, Goku Super Saiyajin 3, ó, ficou muito top, e aqui vamos mudar a raridade, essa carta aqui é uma carta muito difícil de conseguir, e já vamos adicionar o efeito pra vocês e mostrar qual o efeito top que eu coloquei. Aqui, galera, adicionei um efeito forte, não tão forte, mas um efeito que combinou bastante, ó, este card pode atacar 3 vezes por turno, pra combinar o número 3 dele aí, né, este card pode atacar 3 vezes por turno, porém, nenhum outro monstro seu pode atacar, apenas com o nome Goku Super Saiyajin 3, ou seja, se você tiver 3 ou 2 Goku Super Saiyajin 3 no seu campo, você vai atacar normal. Quando este card for destruído em batalha ou por efeito de card, adicione até 2 Goku adulto nível 5 do seu cemitério e adicione a sua mão. Vou tirar esse adicione aqui, né, ó, do seu cemitério à sua mão. Agora ficou melhor. Terminamos a carta aqui, ó, vou vir aqui, PNG, vou salvar, salvei, ok. Agora, vamos criar aqui uma carta Spell. Pra criar a carta Spell, vou colocar aqui, acho que é Genkidama, deixa eu botar aqui Genkidama, a carta Spell que vamos fazer. E coloquei também um efeito nela muito top, ó, Spell temos aqui, ó, Spell, vai ser comum mesmo. Aqui temos que colocar Spell também nos símbolos. Aqui no tipo, vamos escrever card de magia. Card de magia, pra fazer carta mágica. Ela é uma carta normal. Estilo, vamos aqui agora na imagem, cadê aqui, ó, Genkidama. Genkidama Goku, como vai ser o nome da carta. E vou adicionar o efeito e mostrar pra vocês. Ó, o efeito da carta, galera, ficou esse daqui, ó. Se você controlar um card com o nome Goku, lembrando que o Goku com letra maiúscula, destrua todas, todas as cartas de mágicas e armadilhas viradas pra cima do seu oponente. Tinha um efeito aí não muito forte, mas ficou bem da hora. Ficou legal. Agora, vamos criar aqui uma carta armadilha. A carta armadilha vai, deixa eu ver aqui, vai ser aqui. A imagem que vamos adicionar vai ser essa aqui, ó. Vamos botar aqui lua, lua nova. Vai ser o nome da carta? Vamos botar aqui lua nova. Vai ser um trap comum. Aqui colocamos trap também. E aqui temos que mudar o nome, né? Card de armadilha. O ícone vai ser normal. Eu acho que vai ser normal. Deixa eu ver aqui o efeito. Vou colocar o efeito e já mostrar pra vocês aqui. Ó, coloquei o efeito aqui, galera. É o seguinte, ó. Se sofrer um ataque direto, se no caso eu sofrer, né? Se sofrer um ataque direto, invoque por invocação especial um monstro com o nome Goku da sua mão, ignorando sua forma de invocação. Porém, na fase final do seu oponente, esse monstro pode ser mandado para o cemitério ou sua mão. Ou seja, o monstro é automaticamente destruído, né? Porém, ele vem pra minha mão ou pro cemitério. Combando assim com o Goku Super Saiyan 3. Rapaz, parece que eu tô fazendo um baralho aí de Dragon Ball. Mas ficou legal. É uma carta armadilha sem nada de ícones, né? Vamos vir aqui, ó. Exportar. PNG. E salvar. E agora eu vou criar pra vocês o Goku Super Saiyan 4. Vai ser um monstro bem forte. Vou botar aqui a Super Saiyan 4. Vai ser novamente um monstro de efeito. Vai ser... Vamos botar o Ultra Rara, né? É um monstro aqui bem difícil de ser invocado. Não é impossível, mas invocar dois vai ser difícil. É... Ele vai ser... Deixa eu ver... A gente vai colocar... Vamos colocar fogo, né? Pra dar uma... Uma diferença aí. Guerreiro. Tracinho ali, né? Trocamos ponto de interrocação. Mas só mudar. Perfeito. Vai ser nível 8 mesmo. Porém, o ataque vai ser 3 mil. A defesa... 2 e 500. Lembrando aí o Dragon Branco de Olhos Azuis. Vamos escolher aqui a imagem. Já temos a imagem aqui baixada. Cadê? Aqui, ó. Goku Super Saiyan 4. E vamos adicionar aqui o efeito. Ó, adicionamos aqui o efeito, galera. Ficou uma carta aí bem forte. É... O 3 mil de ataque pra ele aqui é fichinha. Porque o efeito dele é muito forte, ó. Não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Você só pode invocar esse card por invocação especial. Albani 3 Goku nível 3 do seu cemitério. E não pode ser invocado de nenhuma outra forma. É claro que a gente fez aí a carta madilha. Ela consegue invocar essa card. Ó, não pode ser invocado de outra forma. Vamos lá, ó. Para cada card com o nome Goku no seu cemitério, Este card ganha 200 pontos extra de ataque. Ou seja, vale também por cartas mágicas e monstros. E até armadilha, caso eu fosse fazer armadilhas com o nome. Então, essa carta aqui ficaria muito forte. Claro que o custo pra invocar ela é um pouco... Praticamente acho que é único, né? Porque você precisa banir 3 Goku nível 3 do seu cemitério. E pra desbanir esses Goku, você teria que fazer outras cartas. Claro que a gente ia ter que fazer outros combos. Mas curti demais. Ó, vou dar um PNG aqui. Salvar. Salvei. E vamos ver agora como é que ficaram as cartas, né? Ficaram top demais. Ó, como ficou as nossas cartas aqui, ó. O Goku nível 5, tá vendo? A imagem ficou bem da hora. Goku Super Saiyajin 2. Goku Super Saiyajin 3. A Genkidama Goku, como eu falei, Ela dá pra contar também como um 200 pontos de ataque pro Goku Super Saiyajin 4. A lua nova, essa lua nova a gente podia ter botado lua nova o Goku. Mas eu acho que ficaria muito apelona, né? E aqui o Goku Super Saiyajin 4 ficou muito top. Então galera, o vídeo desse daí ficou um pouco grande o vídeo. Mas foi só pra vocês tá aprendendo a fazer as suas cartas personalizadas. Beleza? Lembrando, dá pra fazer aqui vários tipos de cartas. Ó, fusão. Token. Link. Link também que é um dos mais utilizados aí, né? De hoje em dia, rapaz, dá pra fazer várias cartas. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam. E até mais vídeos aí de Yu-Gi-Oh! E também vários outros tipos de vídeo. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.